Alô meu povão, alô meu povão, vai começar mais um show do DJ que o Pará consagrou, maestro DJ Valdo Alves, maestro DJ Valdo Alves, sempre em nome de Liaspa Bebidas de Curuçá, SN Refeições Delivery, refeições variadas, de qualidade, com preço totalmente popular. Andrei Assunção da loja Freestore, representante da Duque Golden em Curuçá e Marapanim. Cantinho Danai, a loja virtual que deixa você sempre na moda. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçáense. Evaldo, o homem que comanda Duque Golden na Ilha do Amor. Edson Conveniência de Curuçá, bebidas especiais em geral. A sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. O show é com você. Segunda-feira, a gente chega em Santo Isabel pela primeira vez. Aqui na Mostra do Amor, aqui meu parceiro Andrei, toda a galera realmente chegando junto pra curtir a melhor segunda-feira de Santo Isabel do Pará. Maestro DJ Valdo Alves. Por trás é a primeira do cenário. Começando o live. Segunda-feira Sempre a gente faz diferente Gravando aquele CD pra galera com x Pra bebê Pra dançar Chega, ajuda Maestro DJ Valdo Alves Tinha que impressão Eu sou a primeira dama Me encontrei com você Valdo Alves Me apaixonei mais um O meu parceiro paga mão das margantes Ele veio frinte a frinte longe Tá curtindo as melhoras Vem cá meu disfarce Você é minha garota Minha garota Vem aqui Pegue nas minhas mãos E leve pra trás Leandro Macedo e sua primeira dama Sara Fechão de Curuçá Foi culpa do amor O dia 21 A live é ao vivo No seu Facebook Mal Alves Eu gostei de você A nossa amiga Sara Fechão Vai ser um histórico Pra todo o Brasil Nerd e Curuçá O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Só pra começar Eu gostei de você Eu gostei de você Eu gostei de você Para se ligando O teu signo tem a ver com o meu Eu gostei de você Eu gostei de você O teu signo tem a ver com o meu Padre Ei, não vai aguentar Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar Maestro DJ Valdo Alves Gerente Vanderson Porque abandonou o convarte Fala aí, garoto Porque me abandonou Só no coração Se foi, me deixou aqui Já tu não viu Sofrendo e chorando por ti O que, família? A nossa história de amor Pode ter um fim Segunda-feira, Santa Isabel Maestro DJ Valdo Alves E a Submarcante Já rolando Sempre em nome de Everton Design Boris Design Site Melody Brasil Foi desse jeito, tia Guilho CD diretamente do Pará Olha o Bato Grosso, hein Lucas de Rouveia Eu bem, eu não posso esquecer O que passou Estava chocando Pra nascer na segunda-feira Não tem O que? Canta! Nossa história Pelo Fê Do tempo do Daph, ó Eu vou curtir o Daph Pra quem não sabe do tempo Que o Elton frangiu É de jeito da carroça DJ Amers E me diga Era de jeito do Daphson Tá aí, no CDN1 DJ E o Elton Toca pra mim Era um pouco azul Era um pouco azul Era um pouco azul O que? Marcos Não sei por que maltrata tanto o meu coração Se eu nunca te deixei na Só as principais Não me abandone, por favor Meu bem, assim não vai Bora, menino Bora, bebê Eu vou te deixar Se um dia eu te machuquei O André vai à loucura Foi um maluco Se ele é papiolino Quem é presente O conhece, neguinho Amor, eu que vou te dizer O DJ referência no Pará Eu vou te amar E vem com o Chile E vem com o Chile Nova Dimensão Vou conquistar Seu coração Curtindo com você Volta aí Vou te amar Eu não consigo Mais viver assim Com o DJ Gil E o DJ Luiz Que vão fazer Como não beber Eu vou curtir o sol Com o Vagadinho e o Sul Com o DJ E aí, Francisco Vou ter você pra mim Você é Marcelo Fronteira Eu amo você Francisco de Pequiateua Eu sou O Vagadinho e o Sul Contem de cheiro e de luz E o chão de emoção Porque você Pra beber hoje, hein Eu vou matar você Eu sou do Vagadinho e o Sul Tá começando E aí, Tom? Alô? Alô? Valdo Alves Valdo Alves Feliz! Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você Cantinho Danai S.N. Refeições Delivery Estúdio Stair Desire As melhores em São Isabel Segunda-feira Mas aí Quase pro Dóquio Começando Começando a segunda-feira Que agora as que não serem liberadas Eu penso em você Meu grande Vamos, Tiaguinho Abraça ela, Tiaguinho Vai Eu sinto teu beijo Quando a chuva Vamos, Guilherme Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Chora não, Bebê Preciso te amar Canta mais uma vez pra ela, Sim, Brasil Preciso te amar Escrevi O meu nome e o teu Numa árvore Pra beber mais uma na segunda Eu marquei o CD Eu sei que desde sexta-feira é muito rock noivo E hoje a gente vai gravar o CD pra ficar na memória e na história Aqui em São Isabel do Paranho Eu não vou perder Canta assim, vai Meu jeito de rapar Não vou esquecer Meu jeito de me tocar É para sempre Pra você que gosta do que é bom Descobrir que ser feliz é ter um favor É tomar banho de chuva só nós dois É que nunca sei que o rio do nosso amor Você é pra sempre Você é pra sempre Você é pra sempre Para tremer tudo No banheiro Tá começando Tá começando São Isabel E o maestro do Van Guarde Chegou Chegou Dá-lhe maestro DJ Valdo Alves Sempre em nome de Everton Design Boris Design Site Melody Brasil Site Melody Pará Site Melody Belém Top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube Sinto saudade do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por um ano Benildo E a sua primeira dama Aniversário dele em janeiro Só acertando os detalhes Feliz de Padil Pra gente detonar Centros e impulsos Santo Isabel Por esse louco amor Não pago o preço que vou Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Pra começar As melhores pra você Fala maestro Cheguei São Isabel Amigos do Depósito Águia também Na cabanagem Atrás aí do líder Da Independência Augusto Mogi Negro Edson Hoje é noite Ele enxuta com Alain Paraíse Eu percebo Porque Elas querem Fala Alain Paraíse Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como É doido De o estamina do ser Bora aí André Talvez seja Cedo Parate Eu tô sabendo que o Paca Mumbaixa o Zilero Maestro E vai curtindo essa sequência Aí vai um pacote Vai dois Vai três Quando vê Tá daquele jeito Pra dizer o quanto eu te amo Então Pra você que gosta Das menores Eu venho Primeira Mãe Canta comigo Vai Andréia Assunção Da loja Freestyle O homem que comanda Duke Golden Na ilha Trambioca O nosso comandante Na ilha do amor Embarca Embarca Sexta-feira Agora Tem a live Da loja Freestyle E a coleção Oficial Do Duke Golden O seu Natal Reveillon No Nordeste Paraíse Andréia Assunção Te falei que as menores Hoje Santos Edson Conveniência de Curusa Alex Da Panificadora Vitória Da Vila Dos Cabanos Essa vale Magolado né galera Meu parceiro Júnior O Dudu Também tá comigo Fala Dudu E o Jepina Também O Malvado E aí Pena Tô sabendo Que o Dudu Trouxe uma saca De dinheiro Pra gastar Hoje Pega Dudu A gente O que é Reza Saudade Saudade Amor Jardim no pressão Dos Mano Especito Cidre Lucas Rouve Valdo Alves Tá meu bem Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que Segura o teu coração Aí Sara Vai Duvidas Não sobrepõe A paixão E as duas A Sara e a Nay Já ensaiou no mijo Na cama Pelo amor de Deus Em uma gama de Olha Leandro Macedo É mais um remista Viu Contigo disfarçar O amor Que sinto Com você É Você me chama Tô pronta Tem Vamos de um Tiaguinho Pressão Acacetada Né Tiaguinho Tudo Mas meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Bora pro céu Nem as estrelas Virão como O seu olhar Grita vai Vou gritar Pra quem? Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papete 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 Bora girar Maestro Maestro DJ Valdo Alves Andrei da Fioreira O homem é bom Eu sei que não E a história E a história Nossa história Olha Andrei Sede que vai rolar O amigo Robson E a carreta avalanche Lá em Crispim No Réveillon Muita bom Você foi sem querer Inclusive querem comprar o passo do gerente Vandos Cadê o gerente Vandos, hein? Cadê ele? Você chorou frio Não vai te perder, Sintas Isabel, viu, bicho? Por não escutar O meu papete Não me diz hoje Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você É você O teu amor Olha Andrei Sede que vai gravar aquele CD de marcante hoje Santo Isabel do Pará Brindando o mês de dezembro Inclusive Andrei quero te agradecer por trazer o Valdo aqui, viu? Pra essa galera que curte os nossos CDs Na cidade, nos balneários Em todas as comunidades Do nosso município de Santo Isabel do Pará Maestro DJ Valdo Alves de Curuça O DJ que o Pará consagrou É a segunda-feira Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor Volte pra mim Faça o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está, amor Que eu vou te perder Que aí no pressão que lembra, hein? Estou no som da galera onde te conto Que sequência Esperando por você O nosso comandante branco Quando tocava os CDs O Valdo Alves, meu irmão, pelo amor de Deus Foi no meu vôo e sem entender o que aconteceu E sinto romance Entre você e eu Pra quem gosta do que ama Sem meu príncipe negro É o som O som da galera Que está no coração Maestro DJ Valdo Alves O Maestro Chegou! Maestro DJ Valdo Alves É nessa hora, Tiaguinho, com o cara da forra pra madame O cara que se queimou no final de semana Na segunda-feira, ele pega ela pelo braço e fala assim Assim pra ela! Me abraça e forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim E ela fala Fica, bebê! Tento parar o tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vejo você Meu irmão, pelo amor de Deus Aí, Francisco Quantas vezes O Francisco e a Marcela Emporre o cara nesse bar do Francisco de Piquiateu Para não pensar em ti Francisco Par do Francisco de Piquiateu Lembro Como é que tá o coração de vocês? Abre coração Insensato Só chamem de olhos, hein? De joelho de peço Chamo por teu nome Não vai, não vai Jamais Se levar Bora pra que amor! Valdo Alves Tá, meu bem! SN Refeições Delivery Cantinho Danai Leandro Macedo E sua primeira dama Sara Fashion de Curuçá Segura! Foi como no filme Tudo aconteceu Rapaz, eu tô ouvindo o Leandro com uma latinha ali Ele falou que ele vinha só dar uma volta e se o Isabel não ia beber hoje, né? Parecia um sonho Mas também não sabia que a gente ia gravar primeiro o CD de Marcante logo, né? Aí ele já começou, bicho Me apaixonou Bora, Benildo, bora beber, garoto, vai! Meu Deus, por que ela faz isso errar? E a distância, canta comigo, vai! A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando, pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como vai ser? A situação é difícil Mais uma! Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga a mim Que não dá mais chorado Apaixonado, apaixonado, apaixonado Apaixonado Canta comigo, vai! Como é isso? Vou agitar ao coração Avisar toda a região de Curuzá Já 22 de janeiro Vamos estar na festa Vamos da comunidade Amaralá Câmbio no Ciclone Como fingir que você O tempo do Thiago aí no Ciclone Não importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde estás Não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele em mente Está claro que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho e do calor E me curva por levar essa dor Oh, Tiaguinho, pressão! O cheiro que o Paragunsa Grosso de Isabel do Pará! Vai tremendo! Vai tremendo! Vai tremendo! Bora pra cima! Bora, Tiaguinho! Chega aí, Tiaguinho! Banda! Ouça! Canivais! A marca do belo dia No Brasil Tiaguinho, pressão! Gerente Vanderson Vanderson Alguma coisa que faça lembrar Pra quem não conhece o gerente Vanderson Por amar O cara velha guarda em São Isabel, hein? É verdade Desde o tempo do X8 Oreo Aí vem nega tanada Vem primeira de bosqueiro Vem vanguarda Vem muita história pra contar, hein, gerente? É verdade! Você não sai da minha memória Mesmo assim não... Bora quem tá do meu lado Meu parceiro Emerson Peliculas também Esse é velha guarda Falou que vinha Dá um abraço no Valdo Bora, Emerson Começando pelas marcantes do hoje, hein? Do jeito que tu gostas, hein, Herói? Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu A história na memória Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Falando em amor! Alô, Diego! Lá de Lucas do Rio Verde Estamos no teu setor Santo Isabel do Pará Obrigado a você, Diego! E toda a galera de Lucas do Rio Verde Especial os amigos do bairro Tercel e Júnior, hein, ó Sempre escutando o CD do Valdo Olha o coração, hein? Segunda-feira, Santo Isabel, vai! Quando menos imaginei Você chegou Me fez Sentir É como eu falei, Santo Isabel Aqui no Baixo do Valdo Que hoje O maestro chega pra detonar Um pouco de marcante Seu final de semana Foi cheio de muita pressão De muita construção E hoje gravando aquele CD pra galera Viu, gente? Na janela do... Direto da Baixo do Valdo É como eu sempre falo Na capital dos melhores DJs Dos melhores produtores Santo Isabel do Pará Receba aquele abraço do maestro Maestro DJ Valdo Alves É desse jeito o Sara Que vai todo décimo, viu? A mais bela canção Te admirando É desse jeito o Película Na janela do meu coração Coração Bora, Bumuzino! O Pagamão, Fricha, Fricha Fala qual o teu DJ, Pagamão? Fala pra mim! Falta o Alves Essa aqui vai no peito Direto no coração Canta, Canta! Canta, Canta! Guardo o medo Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida Olha aí, Besson, CD pra gente curtir Vila Mauem Toda a região Pola Águia Peço para Deus Escutou Pagamão, Canta, Canta e Isabel Bora beber Volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi Mais uma vez Eu e ela Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi O cheiro que o para consagrou Bora tremer tudo Vai tremer E aí, Francisco Francisco de Pequiateua Liaspa Bebidas de Curuçá Balinhas para o Júlio O Emerson Rei das Perigos É meu padrinho De longas tardes Lema Chorar não vai trazer você Gritar, ligar O que fazer É o fim Não dá mais Onde o nosso famoso escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto Lendo o Marcelo, hein Eu me apaixonei Será que vou te Coração, meu lindo Eu e ela Eu e ela Qualquer Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só posso dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o Vermelho Vou amar com você Segunda-feira Da-lhe maestro DJ Svaldo Alves É a segunda-feira mais envolvente E o maestro Valdo Alves Em vista daqui do Pará Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Aí tu prepara a Marcela Pra dançar aquela sequência E você me completava Mas agora Foi numa festa Na banda 007 Quando amanheceu Que a gente fez a Lolo Sáudio Só pra te ter ideia Só pra te ter ideia Que a gente fez a Lolo Sáudio Nós dois Bora girar Mais uma Maestro DJ Valdo Alves Maestro Maestro DJ Valdo Alves O meu parceiro Emerson Considerado De Lugas Deltas O rei das películas De São Isabel do Pará Bora Emerson Bora bebê Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra... Bora Emerson Se liga Eu vou como... O cara quando tem história Quando o cara é considerado De longas datas Do vanguarda Do impesso É mais ou menos Desse jeito Pará Desse jeito Emerson O rei das películas Tô te falando Meu amor Eu vou como... O Sabineta É muito antigo Amigo Hoje ele tá à frente A frente Ela está de volta Mais uma vez Faltou só Manda O Alão Paraíso Aqui Emerson Agora o Cheguiro Já foi o Bazzuma João Salles O Mal Valdão Do Leandro Do Leandro E do Francisco Vai me colocar no quadro Lá em casa O Alão Paraíso Como eu posso viver Ainda existe Pousa O que nunca me deixou O que sempre me deixou O que sempre me deixou O que sempre me deixou Pelo seu amor O que sempre me deixou Você nunca deve ser É no coração! Não dá tempo nem de respirar, mamãe Pra gente beber Santos, amém? Realmente quando eu falo marcante O cara que escuta o CD fala assim Eu queria estar nessa festa aí, ó Pra que brigar? Pra que brigar Se a nossa história de amor chegou ao fim As nossas juras de amor são ilusão Foram todas em vão Chora não, bebê! Mas não vou chorar Hoje quero... Paulino também! Açude! Paulino do corte! E me restou! De Tomé Açude, de Alancino, pressão também! Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Pega o teu pagode de gelo! Sem você Estou no abismo da sonidão Não vai embora, sofre o coração Me diz como vou viver Vai, não passei, não vai! Digue, digue, dão, dão Sou maluquinho por você, amor Estou A saudade dói no peito e me faz o que ficou Do amor Vou chorar sem você Ai, 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 digue, dão Que história, hein, Tiaguinho? Fila por você, amor Na história e na memória A dor no peito foi o que ficou Do amor Vou chorar sem você Emerson, rei das pelícolas Ao vivo pra você Bora tremer! Olha o prêmio de novo Vanguard em Santo Isabel Vanguard As meninas Maestro DJ Valdo Alve Essa aqui explode o coração De muita gente também Lembra, não lembra? Eu sempre relembro Os dias felizes Tiaguinho Pressão Tiaguinho Pressão dos manhosos Marcou meu viver Bora, Tiaguinho Pressão Você é sua primeira mão O tempo paga Especi do Sígene Mas não conseguiu apagar Inclusive, Tiaguinho Já vamos providenciando a volta do Valdo Alves Lucas de Rume Esquecer Esquecer Só quem sabe enganar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Bora, rei das pelícolas E aí, Emerson! Frente a frente, irmão Isso é amor de Emerson O rei das pelícolas Recordar Rei Aí tu vara lá na setor pra gente ir Pra sempre Lá em Vila Mautomar que ele chope, viu, Emerson? Eu preciso de Falar pra você que o Vanguard está voltando o gerente Vanso agora Na administração do Tremitudo, viu? Isso é amor de Organização do Vanso e do Francisco Agora vai! Agora vai! Vamos! 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 A Lumpa, amor! Aquelas que trouxeram! Estou dividido A Lumpa, amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Alanzinho, pressa! Bora, bebê, Alan! Já não sei mais o que é Ele tá com uma saca de dinheiro aqui do lado, bicho Difícil é desse Não gastou nem meia ainda, viu, Andrei? Uma das duas é certo Liga a Fiorino lá fora, Lola, vai! Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Bora, vocês ganham! Uma melhor que é Andrei Santo e Isabel do Pará Lá vai mais uma! E a vida de muita gente se passando Nessa sequência Inesquecível O DJ referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro de Curuçá Curuçá Só quem lembra que dói Eu me apaixonei E você não percebeu Liaspa Bebidas de Curuçá Eu me apaixonei E você não percebeu Lindo, Marcelo, Francisco Vanderson Você me dedica Tiaguinho Pressão Eu te queria Sara Fashion Acaso mais uma noite de amor Primeiro nome, Anai Rodrigues Uma noite de amor A fronteira hoje Quando me tocar De Curuçá Passando e Zanel E dia 21 no seu Face A live Da Sara Fashion E no seu olhar E podia amar alguém Dizer que um dia Você olha em mim também Só quem sabe Gana, 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 gana Se apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu E na madrugada Na madrugada É mesmo Caia a madrugada O rei das películas Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sem meus carinhos Não consigo viver É mais a distância Lá no Rio de Janeiro Amigo Tino Mix Obrigado Tino Do céu tá live Junto com o Val Sempre tocando e representando A nossa capital A nossa capital Belém do Pará Depósito Águia Alô Edson É o melhor depósito Da cabanagem Representa Trabalho do teléfono Pensioneira E o melhor depósito Você Você, meu bem Querer Que o quê, família? Que meio tempo E a distância Pode separar DJ Tino Mix Do Celta Life De Belém do Pará Agora sim, meu bem Meu amor Te amou Te amou Te amou Tiaguinho, pressa! Não saberes Não saberes Sem saber Bora, Tiaguinho! Vem aí O Boteco do João No Patal O seu novo Point pra curtição Organização João Paulo E Professora Rosinha Eu paro de pensar em ti Você vive no meu peição Pensa no tempo, pô! Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele É muita curtição Não é imaginação É pura curtição Mega príncipe negro Há desse tempo que enxamanecia, bicho! Tocando com emoção Palpitando as batidas do meu Só quem, meu? E eu faço pé de príncipe negro Solta a galera da Nike O coração do Tiaguinho Pensa no tempo, pê! Pensa no tempo, pê! E eu faço pé de príncipe negro Solta a galera da Nike De coração No coração! Guardo Francisco de Piquiateua O Emerson se lembra muito de Piquiateu, hein, meu irmão? Aquele balneário Aquela sopa no bar do Francisco E lembra dessa? Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos Planos Segunda-feira, Santos e Isabel Canta-feira, Santos e Isabel Amor Preciso ter você aqui Comigo Muito obrigado, meu parceiro Kelvin O da parentina Tormento também tá na área, não, Kelvin? Para beber, garoto Abraço do Valdo pra você Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Canta pra ela, fala! Amor Preciso ter você Aqui Comigo Preciso ter você Prepara-me estar aí no Pará Amor O aniversário dele já ouve, hein? Meu coração vai ser Será que tem o nome do Valdo em Santos e Isabel? Segui Diz que não vai mais As menores Maestro DJ Valdo Alves Maestro DJ Valdo Alves O maestro do vanguarda chegando em Santos e Isabel, segunda-feira Boa de Bradoque E a gente massacrando o primeiro CD de Marcante Pra ficar na história e na memória A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor O amor Aí você vai no canal Logo Mais CDs Ou site-melho de Brasil Rio em CDs Só pesquisar É você de O Valdo Alves das Marcantes Na Boa de Bradoque Em Santos e Isabel A partir de amanhã Já nas redes sociais Nas melhores plataformas virtuais Em todos os sites Do Pará e do Brasil Especial dezembro São de Isabel Volte pra mim E não lava a nave Esconde-te Encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu amor Meu grande amor Rei das perigas DJ Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na vida Fala aí Marcante Não tocava música do vetrô O cara que colecionava CDs do vetrô Eu tinha um jeito de ser Um, dois, três, quatro, cinco, seis Enfim, hein Marcos e Gaiato No nosso laboratório No binguim Belém do Pará Tá aí família vetrô Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um bem Um abraço meu amigo Carneiro Deposta do Barcelona também Tá comendo jamais Barcelona do BPN Todo mundo gostei Deixa o vetrô tocar Deixa o coração depois se abrir Lembra Cheguino Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um bem Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo, é? Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí Deixa o vetrô tocar É o meu sorriso Das perigas Depois se abrir Faltou tu Faltou só o Alan Paraíso Tocando todas Como se fossem na vida O homem tá na cabana Chegou Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que é Suas vidrô Faltou tu Faltou só o Alan Paraíso Tocando todo Como se fossem na primeira Tá rolando Tá rolando um sentimento E o movimento E o carinho que a gente fez Toma, Marzuma Maestro Maestro DJ Valdo Alves Andrei Assunção da loja Freestore Representante da Duque Goldin em Curuçá e Marapunim E o maestro desse Duque Goldin em todo o palá O amor Andrei Assunção da Duque Goldin em Curuçá e Marapunim Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei O amigo Anderson R.A. Fontinho Algo tão forte assim Que tomou contato Pra você que gosta das menores Assim O amor me levou onde nunca pensei Que puder Amigo Benildo, ele é sua primeira dama não Benildo Você que gosta do amor Por caminhos estranhos eu Ora Tiaguinho, pressão Você e o seu primeiro amor O primeiro amor de verdade De verdade Meu primeiro amor E a Anai canta pro Valdo Você me mostrou Mostrou o que? Fala pra mim, fala Que a felicidade Em duas crianças Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Já foi mais uma Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá O DJ que o Pará consagrou O rei das pelígulas vai cantando Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Chama ela e fala assim pra ela Vem, vem, vem Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Bora pai, gente Paixão não vem assim Muita pressão, hein, bicho Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Vou testar É tu que é o Robson É demais Eu não Vou mais permitir É o meu olhar O amigo Robson já não põe E não é normal Nesse exato momento 45 minutos de muita emoção O nosso primeiro CD é de Marcantes Isabel do Parado Vou te falar Você não vai esquecer O circuito sai doidão Chega a impressão Escutar esse CD Isso é Senta uma alma do começo ao fim É um desafio Pro nosso seguidor Lá, Francisco Chega a pideira Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Eu quero de novo Essa todo mundo vai lembrar Com certeza também Todo mundo cantava No começo ao fim É isso aqui Eu quero mais Um pouco mais Depois Depois do amor O que você quer, Nói? Fala Quero um carinho Um abraço Me dá, por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na... Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Para, Númu Para, Pagamu O cheiro que eu para Concego para tremer Para tremer Balançando sacudida Escrever E o dia eu volto Sua subendo Sinto saudade de tudo Mas só que não Dale, maestro DJ Valdo Alves Tudo me faz lembrar Que é algo que me distraia Faça esquecer de tudo Realmente dá sede Dá sede Dá sede Quando parece que esquece Para quem gosta do Guêbou, hein? Canta comigo, vai Eu preciso dizer a verdade Matar Saudade Toda noite sozinha Eu parto Se você é o meu lado Desculpa, vai Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer E agora tu fala Pra ela desejar Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Desculpe Por você sofrer E aí, Robson? Te machuquei Te vi chorar Família, Valanche! Pode Te deixe só Eu não penso Amigos da parede Tormento, muito obrigado Da nossa Fiorino também Amor Amor Você é Tô com tanta sal Só sucesso, amigo Pode ir pra mim E aí, Robson? Nossa história é linda História, vai Você e ela Tomando todos, escutindo Curtindo o CD do Maestro Tocando marcante hoje Pra começar em São Isabel do Pará Chega junto Na próxima, vai aqui Maestro DJ Valdo Alves Foi numa noite linda de luar Você e ela, hein? Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu Parando o Marcelo Para beber Como um anjo em minha vida Minha vida Você só De Francisco para Marcela Com muita mãe e carinho De Marcela para Francisco Sempre faz feliz e mal Inesquecível Quando alguém chega na tua vida Mais ou menos desse jeito Parece que você saiu de um sonho Chegou Chegou Chegamos Chegou com essa carinha De anjo Cantinho Danai Pra defender meu coração Edson Conveniência de Cusa Salão do China Meu herói Chegou pra mim Salvar da solidão O que eu vou fazer Sem esse meu Estúdio Sterdesigner Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais Cinquenta minutos de muita paixão Amigo Andrei Que satisfação tá com você Quanto filme me deu E a família da Fiori Vou sonhar Vou sonhar Olha que só tá começando Até a gente Vamos até meio dia Vou sonhar Vou sonhar Até Me acordar com você Banda AR-15 Disparado sucesso Copa acabou 4 EBA Tudo ganhou O maestro Chegou Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Humildade Respeito E profissionalismo Absoluto Robinson Parque Esse estado do CD De hoje Essa sequência São Isabel Toma batida Toma batida O laboratório Do sucesso São Isabel do Pará Targa querida Dos melhores DJs Produtores e bandas Do nosso estado do Pará Conceder Esse som é muito louco Diferente É animal A batida é envolvente É Vem 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 que a festa É nosso O show É quente É pura emoção Com atração Pitbull Detonando Esse Amigo original Do Pitbull Do atração Pitbull Onde o Valdo Também fez A sua história Nosso show É quente É pura emoção É atração Pitbull Detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Santo Isabel do coração Esse gatinho lindo é o Pitbull Que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou empurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar O amigo perto do primo Junto o meu parceiro O meu parceiro Emerson Reino das Películas Ele chegou empurecido Para Beto primo Mas eu vou me apaixonar E comigo detonar E aí Emerson Te peço teu perdão Não me diga não Eu só quero teu carinho Teu amor Teu coração Se te peço por favor Não me diga não Eu só quero teu carinho Tudo porque Fala Tudo porque Pega o primo Sou maluquinha Por você Tudo porque Pega o sorte Tudo porque Pega o primo Por você Tudo porque Eu sou taradinha É bom, tem bom, bom Chega de pressão Neureja aí Toma, bom, bom, bom Alô, bom, bom Banda, 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 banda Raveli Simplesmente estabelece Pipoca na avalanche, Robins, agora é só Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci Toca em Crispim, inclusive Um abraço a todos em Crispim aí Brevemente tem um valor junto O avalanche é em Crispim, né, mano? Um abraço de estéreo louca Vai, mas só se for agora É que a gente pode relaxar Joguei no pressão do João Adelosa Bora, gerente Vanderson Bora, gerente Só não vai chorar agora, bicho, pelo amor de Deus Gerente Vanderson Da WR Produções No começo da história A história do gerente começou nessa carretina Era carretina esse tempo Hey, eu te disse amor, não duvida Eu fiz tudo pra ti, minha vida Mas você não foi capaz de Inclusive, não muito longe daqui Aqui no Tauá, por tipo Isso é história pra contar, minha amiga E você não ligava, só queria prazer E todas essas luzes me faz relembrar Que no Mega X8 eu quero te encontrar Maestro DJ Valdo Alves Bora, xingar Venha conhecer É a inovação Carretinha X8 Evolução O som de qualidade Que toca pra você O sistema line Te faz espremecer Então vem pra cá A noite é linda Mega carretinha Te convida Desde o Fábio Eu tô que manda ver Inclusive, o Fábio hoje Tá no super parado Rotevalho, viu, bicho? E domingo passado Ele mandou um abraço Grandioso pra você E todas essas luzes Me faz relembrar Que no Mega X8 Eu quero te encontrar Vem conhecer 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 Santa Isabel do Parapal Com das melhores produções Do Estado do Pará Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer Daí saiu músicas Como é essa Como é Como é Só pra registrar No CDO Agora No começo Tantos planos Tantos sonhos Nós passamos Nesta vida Tudo passa Tudo passa Sentimentos É verdade No começo Tantos planos Tantos sonhos Tantos sonhos Tantos sonhos Eu sempre Eu sempre vou te amar Obrigado meu parceiro Duduzinho DJ que arrebenta Tantos sonhos Referência Referência bicho Para o bom Você amou Nunca deixarei de te amar O amor Alegria Nosso amor Foi tão lindo Enquanto durou Você amou Nunca deixarei de te amar O rei das perigos O rei das perigos Lembra Vou te falar Você é tudo o que preciso Vou, vou voar Olha Francisco O que talvez você não saiba Essa sequência no final do CD de hoje Essa sequência saiu aqui Nesse município Como eu falei no começo Terra dos melhores DJs Produtores Paredões Carretas Do Estado Pará DJ LC Juninho No meu som Aí é duas feras Pra encerrar o CD de hoje É sensacional Viviane E o Bertino Super pop E o águia de fogo Na minha vida você foi Tão importante Tudo aqui começou Te esperava amor A todo instante E agora E agora E agora Quem chora Sou eu Pelo teu amor E agora Quem chora Sou eu Pelo teu amor Super pop O águia de fogo 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 Vou, vou voar Voar no infinito Vou te falar Você é tudo Sucesso absoluto Sou Isabel Vou, vou voar Voar no infinito Vou te falar Rafael, para na obrigatória O mais novo empresário De Lucas de Rio Verde Empatidão Obrigado você Rafa Santo Isabel no Pará Sempre em nome de Site Melody Brasil Site Melody Pará Site Melody Belém Top das aparelhagens E canal Master CDs No YouTube E aí E aí E aí E aí E aí